Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sou plateia e personagem Sou multidão, sou sozinho Sou bloqueio, sou caminho Sou verdade, sou miragem Sou passamento, sou vida Sou cisma, sou acalanto Sou regozijo, sou pranto Sou chegada, sou partida Quem sou eu? Quem sou eu? Sou abandono, sou ninho Sou desamor, sou amante Sou eterno, sou instante Sou desconforto e carinho Sou amparo e abandono Sou revido e sou perdão Sou inverno, sou verão Sou primavera e outono Quem sou eu? Quem sou eu? Sou fome, sou mesa e pão Sou adulto, sou criança Sou descrença e esperança Sou pai, sou filho e irmão Sou discórdia, sou estima Sou abençoo e amor Sou curva, sou a curva e reta Sou simplesmente poeta Sou ronaldo, sou cunha lima Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sou fome, mesa e pão Sou adulto, sou criança Sou descrença e esperança Sou pai, sou filho e irmão Sou discórdia, sou estima Sou a curva, sou a reta Sou simplesmente poeta Sou ronaldo, cunha lima Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sou ronaldo, cunha lima Amém.